Pessoal, eu já mostrei pra vocês como eu tempero uma galinha caipira. Vou pôr um pouco de óleo. Aqui é bem rápido, gente. Aqui eu tenho um tomate, uma cebola e pimentão vermelho. Coloco já tudo aí. Um pouco de açafrão. Páprica. Essa daqui é daquelas apimentadas. Sal é a gosto, né? E aqui é aquele meu temperinho seco que eu sempre digo pra vocês que eu uso. Então, gente, isso aqui é a galinha caipira, né? Ui! Agora eu vou colocar aqui a gordura já pra quente, ó. Aí vocês vão me perguntar, Cacau, e agora tu vai colocar água? Não, gente, eu não vou colocar água agora. Olha só. Eu mexi. Aí você amostra aqui dentro. Olha. Eu mexi. E vou deixar aqui. Só tampar um pouquinho, gente, ó. Tampa. E ela de si vai sair a sua aguinha, que é o tempero, pra gente depois colocar mais um pouquinho de água. Olha, pessoal, que nem eu falei pra vocês. Passou aqui um pouco, ó. Olha só. Aqui é a... Que sai do tempero, ó. Amostra dentro. Aqui, ó. Que sai do tempero, ó. É isso que eu falei pra vocês. Pra vocês não pôr que ia sair isso aqui do tempero e dela. Como esse frango, gente, ele é novo, a gente não vai colocar muita água, não, gente. Pra não ficar aquela coisa, velho, cheia de água. Olha só. Aqui. Ó. Eu coloquei assim. Vocês estão vendo? Agora ele vai passar aqui um pouquinho na pressão. E eu volto olhando aqui com vocês. Então, pessoal, que nem eu falei pra vocês. Esse frango, ele é novinho. Olha só. Ele tem que ficar assim, gente. Bem durinho. Cacau, e o que tu vai fazer agora? Agora eu tenho aqui. Ó. Cheiro verde. E o meu cheiro verde, gente, é coentro e cebolinha. Eu finalizo aqui, ó. Nele. Apago o fogo. E fica essa delícia. O que é que vocês acharam, meu amor? Deixa nos comentários aí como vocês temperam a galinha caipira aí, viu? Gente, se inscrevam no meu canal, meus amores. Eu quero chegar aí a meus 70 mil inscritos. Em nome do Senhor Jesus, né? Beijo pra todos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.